Bom galera, estamos trazendo atualização pra vocês, beleza? Você que não é inscrito ainda no canal, a gente viu aí que mais da metade dos que assistem o vídeo, nossas atualizações, experimentos, não são inscritos, olha a porcentagem aí pra vocês verem, né? Então, não fica de fora não, entra aí com a gente na comunidade Brassfoot, Champions Game, que vai ajudar a gente a continuar fazendo esses vídeos, essas atualizações pra vocês, beleza? Serve de motivação aí, tanto a inscrição de vocês, o like, vocês não vão até perdendo nada por isso, e aí do YouTube vai avisar vocês quando tiver vídeo novo, então clica aí no inscrever, botão vermelho aí na tela do seu vídeo, beleza? Ou no final aí do vídeo também. Vou mostrar aqui pra vocês como vocês podem estar atualizando, vocês vão aí baixar a patch que vocês desejarem, né? E já está aqui, 30 ligas, 50, 115 e 220 ligas, beleza? São essas as ligas que a gente tem, vocês vão clicar aí com o botão direito no seu jogo, vai abrir local do arquivo, vai abrir a pasta aqui de vocês, né? Local do arquivo, vocês vêm na pasta Teams, e vai abrir então aqui a pasta pra vocês. Podem filtrar aqui, galera, por data, ó, data de modificação, e veja aí qual foi a última atualização que você fez, porque, ó, por exemplo, vou abrir aqui a patch de 50 ligas, sem precisar extrair, vocês podem abrir aqui o arquivo, ó, precisa ter o WinRAR instalado, beleza? O link está aí no comentário fixado também. Na pasta Teams, vocês vão abrir aqui a pasta Teams, e vem aqui, ó, modificado. Vocês filtram aqui também pela data modificada. Aqui vocês vão ver, ó, que vai aparecer a última data, ó, e data que a gente fez a última atualização. Então, pode até ter mais atualização aí, que a gente já gravou o vídeo 9 do 2, beleza? Então, ó, vocês vão selecionar aí, pra não precisar extrair tudo, beleza? Isso se você já tem a patch Champions Game instalado aí no seu PC, beleza? Então, você vai selecionar tudo. A última atualização, vocês vão ver, ó, que vai chegando, ó, tá certo? Então, se o seu tiver aí 30 do 1, é só você selecionar aí a data de 9 do 2, pra frente, e arrastar aqui, galera, ó, pra pasta aí do jogo, beleza? Eu não vou fazer isso, porque eu já tenho aqui, né, tá 9 do 2, pode ver ali, né? Então, é só vocês fazerem isso, vai extrair somente esses documentos. Deu um trabalhinho, mas vale a pena aí, porque o like de vocês conta muito, beleza? Então, ó, vocês vão arrastar pro jogo, vai extrair, depois vai aí mover pra dentro do jogo, vocês podem se substituir, tá certo? Vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui, não tem problema não, ó, vai extrair. E só aproveitando, galera, você que não é inscrito ainda no canal, a gente viu aí que mais da metade dos que assistem o vídeo, nossas atualizações, experimentos, não são inscritos, olha a porcentagem aí pra vocês verem, né? Então, não fica de fora, não, entra aí com a gente na comunidade Brassfoot, Champions Game, que vai ajudar a gente a continuar fazendo esses vídeos, essas atualizações pra vocês, beleza? Serve de motivação aí, tanto a inscrição de vocês, o like, vocês não vão até perdendo nada por isso aí, do YouTube, vai avisar vocês quando tiver vídeo novo. Então, clica aí, ó, no inscrever, botão vermelho aí na tela do seu vídeo, beleza? Ou no final aí do vídeo também. Aqui vocês vão clicar em substituir os arquivos, tá certo? E vai estar aí, então, atualizando pra vocês o seu jogo Brassfoot PC. Vamos lançar também a atualização mobile, galera. Um abraço pra vocês aí e até o próximo vídeo, hein? Valeu!